Águas se transformando em sangue no Irã, olha essa imagem aqui pessoal, vou mostrar depois esse vídeo completo aqui ó Águas se transformando em sangue no Irã, esse vídeo aqui é real, eu vi muita gente comentando sobre isso E estão ligando, estão tentando fazer uma interpretação, porque está chegando o Pesach agora, Pesach, a Páscoa Judaica E um dos elementos da Páscoa Judaica, se a gente for olhar lá na Bíblia, inclusive vou fazer até a citação bíblica aqui Em Êxodo capítulo 7, uma das pragas é justamente o sangue, as águas se transformando em sangue E o Irã está contra Israel, então estão criando uma história e assim, eu quero saber o seguinte Comente aqui embaixo se você viu isso em algum lugar, ou se você está sabendo através de mim aqui do meu vídeo Vou mostrar o vídeo, vou ler o texto e vamos ver o que é isso, esse vídeo é real, não é montagem, mas tem uma questão aí que eu quero Então comente aqui embaixo se você viu esse vídeo e eu peço para você me seguir lá no Instagram também, Hebraico Agora Lá eu posto muito mais coisa, eu posto vídeos, dá para repostar que aqui eu não consigo Então deixa aqui o seu arrafter, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos, é grátis, não dói, é meio segundo Você me ajuda de graça, de verdade aí, muito obrigado, agradeço demais a todos vocês que deixam esse mínimo gesto, tá bom? Muito obrigado, se inscreva no canal, vamos alcançar a meta de 350 mil inscritos, batemos 300, batemos 320 agora, 350 é a meta, tá bom? Muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito, você me ajuda, é de graça, recebe as notificações assim que eu posto os vídeos Curso de Hebraico, se você quiser se tornar o meu aluno, primeiro link na descrição, estão todas as informações, tudo o que você precisa saber Para começar o seu Hebraico aí do conforto da sua casa e também 13 ebooks completamente gratuitos de Hebraico Então vamos ao vídeo pessoal, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó As águas, certo? Cor avermelhada, indo aqui, ó, nessas rochas, certo? Olha só, e correndo ali para o mar, um rio, um mar, um rio, alguma coisa assim Muita gente começou a relacionar isso como as pragas do Egito atingindo o Irã, pessoal Mas é o seguinte, aí, né, falaram, vou até fazer a menção do texto aqui, ó Não estou afirmando isso, atenção, fica comigo até o final para você entender As pragas das águas se tornando em sangue Vou fazer a citação do texto, Êxodo 7, capítulo 17, diz o seguinte Pois agora o Senhor diz, saberás que eu sou o Senhor, a vara que Moisés segura na mão Baterá as águas do rio Nilo e todo o rio se tornará em torrentes de sangue Os peixes vão morrer, o rio ficará cheirando mal e os egípcios serão incapazes de beber a água E todo mundo sabe disso, essa é uma das pragas do Egito E, pessoal, olha só, muito cuidado, muito cuidado com esses vídeos assim de internet Sabe como se cria uma conspiração, uma falácia? Você pegando algo real, que esse vídeo é real, porém distorcendo isso Pessoal, não é nada de sangue, não é nada de praga Isso é um evento, olha só, teve até algumas explicações aqui que eu achei interessante E eu vou ler para vocês, ó Esse fenômeno, na verdade não é um fenômeno, é um evento que acontece Porque a rocha ali tem essa cor, certo? Essa cor avermelhada, na verdade a terra, né? A terra, se você pega o nome de Adam Adam significa vermelho, avermelhado, que vem da terra Então, simplesmente, isso é um evento que ocorre justamente ali no Irã, certo? Na ilha de Hormuz, tem até um nome sugestivo Se chama o Mar de Sangue, ali Que é conhecido ali pelos turistas, é conhecido pelos locais E isso se repete há algum tempo já, certo? Então, não tem nada de praga, pessoal Não tem nada de sangue Isso é um evento natural que acontece ali no Irã, certo? Na ilha de Hormuz, no Irã Que justamente é um... É um... Devido à cor da rocha, a água passa ali, certo? Vai arrancando, vamos assim dizer, o pigmento avermelhado E vai transformando neste Mar de Sangue Que não é nada de sangue, é apenas a cor avermelhada da rocha Então, eu achei interessante fazer esse vídeo Explicar essa questão, uma coisa natural que acontece, certo? Aí, só que o complicado é justamente o que acontece, né? Nós estamos vendo um confronto entre Israel e o Irã, certo? Justamente na época da Páscoa Judaica Que vai ser a Páscoa Judaica daqui a alguns dias E aí tem as pragas Então junta tudo isso E é assim que se forma a conspiração Muita gente falou Olha, é um sinal Olha, é Deus castigando o Irã Porque atacou Israel Pessoal, não é nada disso Não é nada disso Esse vídeo, inclusive, não é atual Certo? Esse vídeo não é atual Mas a internet é assim, né? Pegaram isso Pegaram essa questão toda E conseguiram fazer uma história aí É um pouco mirabolante Que eu faço questão de É por isso que eu coloquei até no vídeo, né? Pra chamar, na capa Pra chamar atenção Água se transformando em sangue no Irã? Não, não é nada disso Isso é apenas esse fenômeno Que acontece esse evento Devido a rocha ser dessa cor Que aí acontece A torrente de água vai Arranca o pigmento A cor da rocha E vai levando E a água vai se transformando Naquela cor E vai levando, né? Então Muito cuidado com a internet Pessoal Muito cuidado com a internet Que é uma questão A internet pode tudo, né? Vamos assim dizer, né? Cada um fala O que quer Mas, obviamente Há responsabilização por isso, né? Mas comente aqui embaixo Se você chegou a ver esse vídeo Isso circulou bastante No Instagram Certo? Aí eu falei assim Não, eu preciso fazer um vídeo Pra esclarecer isso Porque, às vezes Algumas pessoas são pegas Pelo sentimento A Israel A Bíblia O Irã, no caso Que está nesse embate Com Israel Inclusive hoje Eu postei um vídeo Falando da reação De Israel Ao Irã Certo? Então é isso, pessoal Vamos Vamos ficar atentos Aí ao que a gente vê Na internet Perfeito? Muito obrigado Deixa aqui nos comentários A sua opinião Deixa o seu like O seu arravta E me ajuda demais É de graça Se inscreva no canal Baixa aqui os três e-books Completamente gratuitos De hebraico E te vejo aí Em um próximo vídeo Tá bom? Muito obrigado Fique na paz Shalom, shalom Mulehi Traot Que significa paz E até breve Tchau, tchau